Olá pessoal, eu sou o Klaus Chimenez, desenvolvedor de produtos aqui da PHX e hoje eu vou falar para vocês a respeito da nossa linha Camerata linha Camerata que são nossos violões clássicos, violões de nylon eu vou citar para vocês cada particularidade de cada modelo e as diferenças entre eles, tá bom? vamos lá! eu estou aqui com o nosso violão da linha Camerata esse é o modelo 101 e eu vou citar para vocês agora as características básicas desse violão esse violão tem tampo lateral em Rosewood, tampo traseiro Rosewood também esse tampo dianteiro aqui é cedro sólido, então todos os violões da linha Camerata são sólidos cedro sólido, cavalete e aqui a escala Rosewood e nós temos as tarraxas também que são douradas desse violão e Deluxe, tá bom? é isso aí, violão acústico da linha Camerata modelo 101 bom pessoal, eu estou aqui com outro violão da linha Camerata esse é o modelo 100 esse modelo ele tem tampo lateral aqui em Rosewood, tampo traseiro Rosewood claro o tampo dianteiro mais uma vez é um tampo sólido, tá? em spruce, madeira spruce sólida cavalete e escala em Rosewood também e as tarraxas são douradas Deluxe lembrando que esses violões da linha Camerata são todos violões acústicos é isso aí bom, eu estou aqui agora com outro violão da linha Camerata esse daqui é o modelo 500 ele também é composto aqui tampo traseiro e tampo lateral ele é em Rosewood claro tampo dianteiro mais uma vez tampo sólido em spruce cavalete e escala Rosewood as tarraxas são tarraxas douradas e Deluxe modelo 500 da linha Camerata bom pessoal, eu estou aqui com mais um violão da linha Camerata esse é o modelo 501 vamos para as especificações tampo lateral, tampo traseiro em Rosewood eu tenho aqui tampo dianteiro sólido mais uma vez, tampo sólido em cedro cavalete e escala Rosewood e as tarraxas são douradas Deluxe 501 linha Camerata lembrando que todos os violões da linha Camerata eles possuem o nut e o rastilho de osso essa é uma particularidade muito importante dessa nossa linha de violões Camerata bom pessoal, eu estou aqui agora com esses dois violões da linha Camerata modelo 100 e modelo 101 queria esclarecer para vocês a diferença básica entre esses dois violões como a gente pode ver é o tampo dianteiro essa é a grande diferença entre esses dois violões esse violão, que é o 100, ele tem esse tampo dianteiro sólido em spruce esse violão, que é o 101, ele tem esse tampo dianteiro sólido em cedro essa é a principal diferença entre esses dois violões bom pessoal, eu estou aqui agora com dois violões da linha Camerata modelo 500 e 501 queria falar para vocês qual é a diferença básica entre esses dois violões na verdade a diferença é o tampo, tampo dianteiro esse violão 500, ele tem o tampo dianteiro sólido em spruce esse violão 501, ele tem o tampo dianteiro sólido em cedro essa é a diferença básica entre o 500 e o 501 fala pessoal, eu estou aqui agora com dois violões da linha Camerata na minha mão direita eu tenho o violão modelo 100 na minha mão esquerda eu tenho o violão modelo 500 basicamente são dois violões que possuem características muito parecidas tampo dos dois, tampo em spruce, sólido lateral e fundo traseiro, rosewood a diferença básica entre essas duas linhas de violão é o tampo traseiro, tá? o violão 101, ele possui o tampo traseiro abaulado e o modelo 500 possui o tampo traseiro reto o violão modelo 100 possui o tampo traseiro abaulado e o violão modelo 500 possui o tampo traseiro reto lembrando que tanto o modelo 100 e 101 possuem o tampo traseiro abaulado tanto o modelo 500 como o 501 possuem o tampo traseiro reto É isso aí pessoal, essa é a grande diferença e a diferença básica entre esses dois modelos.